Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Geozinha e hoje eu vim trazer mais um episódio desse quadro que eu sei que vocês adoraram, mas eu sei que vocês esperam mais desavença. Bem, hoje eu tô aqui com o Gwen. Fala oi Gwen. Oi gente. Tá comendo gente, tá comendo a criatura. Tô aqui com a vaca, fala olá vaca. Oi. Oi. E o Lunex e os periquitos dele. Fala olá Lunex. Oi gente, já sou de casa, né? É isso aí, tudo muito é. Todos vocês são, né? Bem, eu espero que dessa vez role uma desavencinha, né gente? Vim te brigar aqui por causa dos sobreviventes e tal. Só que o problema é que o povo gosta de... o Lunex gosta de ir com um personagem louco. Um personagem que ele nunca joga, então... Quando ele tem a oportunidade de jogar com um personagem louco, aí ele fica... É! Então, é que não tem briga. O personagem menos provável da gente jogar fica com o Lunex. A gente já sabe disso. Bem, então vamos lá. Ah, deixa eu só falar uma coisinha aqui pra vocês. No último episódio desse quadro, vai sim ter um crossover com a Kenga do Gwen. Então, na última roleta, nós não vamos rodar essa roleta. Nós vamos rodar a roleta da Kenga do Gwen pra fazer um crossover. E quem deu essa ideia foi o Lunex. O Lunex havia dado essa ideia. E também, um inscrito também deu aí nos comentários. Mas eu falei, não, o Lunex chegou primeiro. Mas eu já tô só avisando a vocês que no último quadro, no último episódio desse quadro, vai rolar um crossover com a Kenga do Gwen. Beleza? Então vamos lá. Boa sorte pra nós. Por favor. Boa sorte. Então vamos lá. Foi o número seis. Grave Keeper. Prisoner. Painter. E cowboy. Eu acho que eu já sei com o que cada um vai. É. Eu não sei. Eu não sei. Dessa vez eu quero ir com o que eu acho que... Quem sobrar o cowboy por último vai com o cowboy. Eu não vou de cowboy nem fodendo. Então os dedos têm que ser bem rápidos aí. Sim. Então vamos lá pro logo. Bora. O que é? Mas falaram que mexeram no rosto do Soichi. Tô vendo diferença nenhuma. Comedor de prego. Comedor de prego. Eu não vi diferença nenhuma. Você sentiu diferença, amiga? Nenhuma. Nenhumazinha. Amo essa skin do Soichi também. É perfeito. Velho. Quando ela veio da primeira vez eu não peguei, né? Aí eu queria muito ter pegado. Eu me arrependi. Falei. Ai meu Deus. Como assim? Aí. A não ser que ia ter a segunda parte do crossover. Eu ia pegar. Aí eu peguei. Ela. Foi sorte. Assim. Porque senão. Eu ia ficar na. Naquele sentimento. Sabe? Eu devia ter pegado e não peguei. Aí do crossover. Do. Junjito. É Junjito? Junjito? Junjito. Eu falei certo. Junjito. Eu tenho todas. Do crossover. Que é a Bichoné. A Switch. A. Picture Woman. E a. Eita porra. Achou? Eita porra. Corre. 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 Vai. Falta quem? A Baca. A Baca. Ai meu Deus. Eu sempre erro aqui. Ai meu Deus. Que bug do caralho. Pronto. Peguei primeiro. Ah. Gwendoly. Não. Não. Gwendoly pegou primeiro. Se fodeu. Se fodeu. Vai de cowboy. Eu não vou de cowboy. Eu tenho cowboy. Eu posso ir também. Não. Mas é o Lunex. Você já escolheu o seu. Ah ah. Você já escolheu o seu. Eu sei. Eu tô brincando. Ah. É o Lunex que vai de cowboy. Eu vou lá de cowboy. Lunex que lute. Lunex que lute. Lunex. Você não vai. Lunex. Não. O Gwendoly escolheu primeiro. De fazer birra também. Não. Não tem birra nenhuma. Ele escolheu o primeiro. Para. Cheira. Eu não vou lá. Tá abafado também. Tá de uma base. Velho. Eu não tô te ouvindo nada. Tá abafado. Eu não vou lá. Eu não vou lá. A questão é se conseguisse, né? Continua abafado, né? Tudo bem. Vamos lá, galera. Confia. Eita. Eu não vi a build. Que eu tô. Eu tô de kite. Então, fudeu. Fudeu. Eu tô de kite. Eu tô de kite naquele dia que a gente tava brincando na... Peraí, peraí. Calma. Deixa eu ver. Calma. Eu acho que eu troquei, velho. Ih, eu não sei a build que eu tô também, não. Eu tô na tápica. Não, não. Tô de tide. Tô de tide hoje. Vem aí. Eu tô na pedra. No novo lugar de kite. É isso aí. E achou logo quem? Tu laçou o abacaxi? Eita, porra. Eu laçei essa mini polinha aqui, ó. É meu. Não solto. É pra você entrar e sair da calma aqui. Eu quero ir lá com as costas. Tô de abogado. Gente, eu tô com a gente vai tomar ritmo dos dois. Volta ele logo. Vai, mano! Velho, vai dar merda isso aí, viu? Nossa. Ah, eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Meu irmão. Tua máquina tá quanto, Gwen? Tive que sair porque ele veio pra mim. Eu peguei a cara dele, pelo menos. Boa. Depois disso, eu vou pro fundo da casa do Hunter. Tu tem tide ou kite, Gwen? Eu tô de kite. Ai, eu não posso ir pra muito longe. Eu vou três pallets, então. Não, mas qualquer coisa eu consigo salvar primeiro, Giel. Tô com quadro já. Ah, então beleza, então. Cadê tu, Giel? Aqui, ó. Tu não vai nem tentar laçar? Eu tô muito longe. Não sei o que eu te compro. Onde é que você tá, abacaxi? Menino. Lunex. Tô aqui. Tô indo na tua direção. Aqui, ó. Eu não vou conseguir terminar a máquina. Ele não vai deixar. Tá, não faz mal. Onde é que é a máquina? É aí, né? É aqui na frente do abacaxi. Tu tá de tide ou kite, Lunex? Amiga, eu acho que eu tô de tide. Tá, eu vou pra aquela máquina ali do portão. Tu vai pras três pallets. Ah, não, não. Para, para, Lunex. Para, desculpa. Meu Deus. Tu vai pras três pallets, Lunex. A gente tem que ficar aqui junto, velho. Eu tô vendo abacaxi machucado. Tu tá vendo? Abacaxi machucado. Lunex, a tua calça tá muito baixa, muito abafada, amigo. Lunex! Nossa, Lunex, matou eu. É isso aí. Pelo outro lado, pelo outro lado. Não tem instalaço mais, não. É isso aí. A máquina aqui do portão da fábrica tá boa. Eu sabia que esse time ia dar merda. Você quer tentar ajudar? Ajuda, ajuda, Lunex. Ajuda. Cara, não há lugar aqui que a gente consiga fazer alguma merda, não. Cadê o Hunter? Eu caí. Ele vai ficar comigo. Quem amou? Agora quem me salva? Alguém me cura rápido. Conecta a máquina primeiro. Rápido. Gwendoli vem me salvar, Gwendoli. Tá indo pra aí. Tá indo pra aí, direção de vocês. Tô indo. Meu coração parou de bater. Devia ter conectado a máquina, né, Abaca? Não deu, Lunex, tá vendo coisa pra mim curar. Esse palio está 80. Eu vou te curar já, tá, amiga? Tá. Vem, vem, vem. Oi. Ih, já era. Já era. Não, só. Agora fudeu de vez. Fiz um salvamento tão lindo, tanquei pra nada. Ô, diabo. Ô, foi mal. Do nada uma dança. Do nada. Ai, meu pai. Você salva? É o jeito, né? E lá vem o toloquinho de bosta. Cadê, otário? Eita, porra, vai! Nossa, não tem jeito, velho. Não tem jeito. A bomba... Você viu que a bomba cancelou a animação que eu tava salvando, Lunex? Eu vi, cancelou. Engraçado, né, Lunex? Isso não ia acabar? Eu vou lá decodificar. Ué? Ué? Vai tomar no cu. E ele não viu o quadro. E ele não viu o quadro. Viu agora. Agora viu. Já era. Taca a bomba. Taca a bomba, pavô. Taca a bomba. Ué? PP? Onde? É isso aí? Vou decodificar? No baú. Ui? Ui, 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 ui. É, um perfume. Tá com você, Jão? Tá, amor. Tá comigo, amor. Odeu, então. A máquina aqui zerada. Ami... Ué, morri! Morri! Ele me beitou. Ai... Quise nem saber. Só pegou. É? Ele não se importa. Ion, u, 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 u. Senta aqui, amor. No colinho. Prometo que é a minha carteira que vai fazer volume. É o meu celular, meu tijolão Nokia. Senta aqui. Meu tijolão Nokia. Senta aqui. No meu tijolão Nokia. Cadê a Gwendolyn, gente? Vai fugir pelo alçapão real? Vai. Ué, ele não tá aqui. Não, ele tá aqui. Ele foi ver... Eu acho que ele foi ver onde é que era o alçapão. Ixi, é lá na fábrica, então? Eu pensei que tu sabia onde era. Não sabia, não. Ele se fodeu. Ai, Gwendolyn, Gwendolyn, Gwendolyn. Ele também não sabe. Ele também não sabe, gente. É lá na fábrica. Oh, meu pai. Olha os copos do Gwendolyn. Ora, bem mercenário. Uh! Joy, é você? É isso aí. Fugiu pelo esgoto. Fui! GG, gente. A rata fugiu do esgoto. A rata. Ai, meu pai. Quem amou? É isso aí. É isso aí. Lunex de cowboy? Eu falei que ele ia fazer deixar do Gwendolyn de cowboy. É melhor que eu. E quem ia mudar eu de cowboy? Eu ia jogar com essa merda desde quando? Né? Sei lá, a ativilha sabe jogar com tanta coisa. A mesma merda. Ah, tá. Ele ia jogar de cowboy. Primeira partida, jogando com essa porra. Olha a desavença, caralho. E aí, eu vou... ...